E aí galera beleza, hoje eu vou tá mostrando os 3 jogos que eu tava jogando quando eu não tava postando vídeos E o primeiro é o standoff 2 que é um FPS muito bom, é como se fosse um CSGO no Android E nesse vídeo eu vou tá jogando um pouco de todos os jogos aqui então bora lá Beleza já entramos em uma partida e eu sou muito ruim eu já tô avisando Não fiquem bravos, se eu morrer aqui por favor E pra falar a verdade esse é o jogo que eu tô mais jogando Você me interrompeu cara Mas voltando ao assunto, esse é o jogo que eu tô mais focado mano E que eu sempre joguei esse só que parei porque meu celular antigo era ruim Mas agora eu voltei pior ainda kkkk Mas ok, não tem muito ok, falar sobre um FPS objetivo é só matar as pessoas e só Mas beleza bora pro outro jogo Kkkk peito aí os seus bicho E esse é o próximo jogo, que basicamente é uma cópia de Fall Boys muito boa Porque na moral mano, eu já me diverti tanto aqui jogando esse jogo Esse jogo é realmente a melhor cópia na moral Mas beleza bora pra partida Beleza já tá escolhendo os mapas E eu já vou falar aqui que eu sou ruim, então não fiquem surpresos se eu morrer na primeira beleza Beleza já escolheu o mapa, bora se preparar para correr Meu Deus, na moral mano, todo mundo me odeia nessa fase Bora, bora, brava Mas beleza mano, acho que vocês já entenderam como é o jogo Então esse é o vídeo que deu muito trabalho pra fazer Eu acho que merece seu like Mas ok, não tenho um cópia que fala então, tchau